Eu não consigo vestir a minha roupa. Vai danada. Uma vibe menor mesmo. Sentei isso. Acho que vai ficar bom. A calcinha dela tá aparecendo. Será que você pode dele dentro? Desculpa, mas eu preciso dizer que você tá muito linda. Obrigada. E aí, você gostou mesmo do meu vestido? Ficou lindo, miga. E agora eu só preciso terminar de arrumar as coisas pro concurso. Cadê a sua mochila? Ah, eu acho que eu esqueci nossa aula. Vamos pegar, vem. A mochila com os vestidos sumiu. Acho que eu já sei quem pegou.